Por você Sabia gostar Por bom no protoroas E as mães da terra Visto em você Porque eu gostava Dias do seu vocabulário Estranha gostar Do seu amor Estar junto Estranha pensar Para que vás Para que vás Satisfeito Sobre Quando chega o rádio E entra em um elevador Aperta em todos Que é o seu andar E a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Não terminarmos um Ficou pra hoje Estranha, mas já me sinto Como um velho amigo E você Seu ao estar azul Combina com o meu grito De cano alto Seu homem já absorva a lua Como ainda não tem o seu interesse Toca tantas minhas músicas Na sua voz Cabeçado Estranha gostar Tanto do seu amor Estar junto Estranha pensar Agora é pra vocês Cantarem Estranha, mas já me sinto Quando chego ali E entro num elevador Aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar Continuar aquela conversa Que não terminamos ontem Que ficou pra hoje 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 Aplausos